Música Salve rapaziada, ta começando mais um vídeo rapaziada E como vocês estão ligados mano, eu tava meio sumido aí né mano É foda, é preguiça mesmo de gravar e sem ideia de conteúdo mano Mas então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar gravando uma playlist de música Não é nem playlist de funk, nem playlist de nada, é tipo de música mesmo Tipo vai ter umas músicas mó aleatórias, não sei se vocês vão curtir Mas é as músicas que eu estou escutando no momento, tá ligado? Então fica com as músicas aí Música 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 Dentro da casa de chú Música 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 Música